Olá amigos e amigas. Estamos de volta. Você está prestes a entrar no mundo fabuloso da filosofia estoica. Aproveite para curtir, comentar e compartilhar este material. Se inscreva em nossas redes, professor Dejalma Cremonese, o professor da felicidade estoica. Adquira também nossos quatro últimos livros de filosofia e política, escaneando o QR Code que se encontra na tela. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Tela Tela Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto